Tudo começou com a vinda de um empresário italiano, leigo missionário, doutor Marcelo Canghia. Ele, no início dos anos 60, veio para o Brasil e desenvolveu em Macapá, primeiro, um hospital em função dos ansenianos da região. E, nos meados dos anos 60, ele veio para Marituba e começou a desenvolver essas atividades sociais que tem hoje. Depois, veio também a colaboração de um outro italiano muito importante, que foi o Dom Aristides Tirovano, que, junto com Marcelo Canghia, continuaram essa atividade até 1991, quando a congregação dos pobres servos da Divina Providência, uma congregação religiosa fundada por São João Calabria, em Verona, na Itália, no início do século passado. E nós temos continuidade no desenvolvimento dessas atividades que tem hoje. E hoje a gente tem também uma visão de futuro para prosseguir no desenvolvimento dessas atividades que a gente desenvolve. Nós temos atingido essa população mais distante através dos serviços que a gente oferece. O Centro Marcelo Canghia é um centro de referência estadual para a área da anselia, principalmente, e doenças dermatológicas. Então, vem pessoas de todo o Estado para aprofundar e para fazer um diagnóstico mais apropriado para os problemas que elas têm. E a gente atende diariamente muitas pessoas que vêm do Estado todo. O Hospital Divina Providência tem uma assistência à população de mais de 30 municípios da região. Para as pessoas mais fragilizadas, a gente tem também um setor muito importante, que é muito tempo que a gente desenvolve, que a gente se chama de apoio ao educando. Através de organizações internacionais, a gente dá um apoio para essas famílias que têm muita necessidade para fazer os seus filhos estudar, através de forças de estudos, de complementação, até a melhoria da habitação. Enfim, nós temos uma equipe multidisciplinar que estão próximas dessas necessidades. Procuram estar junto com essas famílias e podem elas serem de Marituba ou de outros municípios. Eu conheço essa realidade desde que iniciou a história, a escutamos, e neste momento estamos colocando, focalizando o interesse sobre o momento histórico que Belém está vivendo, este da COP30 que está projetando. Então, nós queremos que este momento seja um momento de grande perspectiva futura. E o programa que nós estamos colocando, queremos que seja desenvolvido a partir de uma só palavra, esta, juntos. Juntos quer dizer, é o jeito de trabalhar desde que se começou, e é o jeito de trabalhar também atualmente. As novidades que nós agora queremos incluir neste grande projeto, é ligado também a COP30, que se desenvolve em Belém, e tem a ver com o que já se está fazendo. Este é o ponto de partida. E é também um lance novo, com novas iniciativas. Então, uma das iniciativas mais qualificadas é aquela da formação. Então, há uma iniciativa, junto também com a Igreja Católica, a Diocese de Belém, de iniciar uma faculdade de medicina aqui em Belém, com o apoio hospitalar de Marituba, para dar corpo a uma formação médica, que tenha a característica que os jovens que se aproximam a esta missão médica possa ser radicada na terra em que vive. E, sobretudo, fazer com que estas pessoas, que no tempo serão formadas, possam viver no território do Estado e da Amazônia. Tem uma falta de médico, mas tem nestes lugares muito afastados. Então, a ideia é que o curso formativo seja altamente qualificado do ponto de vista científico e didático, mas que tenha também um ser vincular a valores da própria terra, das patologias que estão aqui, vinculando os médicos ao próprio território. Neste contexto, tem também um interesse que, no território do Pará, tem 14 ou 15 hospitais, realidade, incluindo também o barco Papa Francisco e os outros barcos que estão chegando para incrementar este trabalho ao longo dos rios, a favor dos ribeirinos. Este grupo de hospitais, que nasce de uma inspiração católica, estão presentes nos lugares mais afastados. Se possa criar uma rede destes. Uma rede que trabalha juntos, exatamente, com o poder público, não para substituí-lo, mas para complementar, complementar. Isso quer dizer. E poder dar uma saúde de qualidade também neste território grande de, vamos dizer, estas estruturas hospitalares que existem, muito carentes para sobreviver às vezes, e até carentes de pessoal médico técnico, possam ser abastecidas em forma suficiente, mas que, ao mesmo tempo, tenha também a condição de ser um lugar para se exercitar. Nós pensamos que os estudantes desta faculdade, que esperamos possam iniciar cedo estas suas atividades, possam ter estes hospitais distribuídos no território para o estereocínio do Pará. Para ele e cada um destes se apaixonar da sua terra, dos pacientes, da patologia característica da nossa terra, e viver nesta terra, para não ter mais esta... Este é um grande projeto que achamos que possa... Outro projeto que temos é exatamente também aquele da pesquisa, já se falou um pouco, mas a pesquisa não tem mais limite geográfico, que faz pesquisa e pesquisa do aspecto tropical, ou efetivo, ou é evidente que deve ser colegado também com os maiores centros do mundo. Mas aqui a pesquisa que se quer fazer é uma pesquisa sobre as situações que vivem, com aquelas patologias que são características desta região. E depois é evidente que outros centros de coligamento internacional poderão aprofundar o que aqui é levantado, observado, para ter um utilizo imediato daquilo que a pesquisa produz. Bem, atualmente nós aqui trabalhamos, então como já foi mencionado pelos colegas anteriormente, nos dividimos dentro das atividades em algumas especialidades. A área sanitária, a área educacional e a área social, ou sócio-educativa, porque às vezes o social anda junto com o educativo em alguns casos. E então nós temos também diferentes parcerias, como já citado, tanto a nível internacional quanto a nível local. Por exemplo, com a Prefeitura Municipal de Marituba e também com órgãos do governo do estado, secretarias de estado do Pará. Então nós temos diversidade de atendimentos, tanto numa área quanto na outra. E então a gente faz a gestão a partir desta sede onde nós estamos nesse momento. E temos todas as unidades de atendimento que elas estão espalhadas. Aqui dentro, na área chamada da Ex-Polônia de Marituba. E também temos uma atividade que se encontra em Belém, no bairro do Telégrafo, que é a casa da criança. É onde desenvolvemos atendimento para crianças que têm problemas de neuropatias severas. Então esta é a nossa forma de trabalhar. E nós, enquanto instituição, então, Pobres Servos da Divina Providência, acompanhamos a gestão destas atividades, tanto no desenvolvimento de suas atividades, que elas estão em consonância com a política sanitária do estado do Brasil, ou do município, e na área da social e da educação, igualmente. A gente segue sempre os princípios ditados pelos interesses, também a nível nacional, estadual e local. Mas nós trabalhamos também com uma especificidade, que é o jeito calabriano de ser. Nós chamamos de carisma ou de filosofia calabriana, que é justamente voltado, sobretudo, para um atendimento especial, ou mulher especial, para as pessoas que têm maiores vulnerabilidades. E, em geral, nós não trabalhamos, assim não se visa lucro. Nós visamos sempre o desenvolvimento humano da pessoa. Daí o porquê nós buscamos parcerias privadas, internacionais, nacionais e estaduais. Então, buscamos essas parcerias justamente para desenvolver isso. E visamos, especialmente na área da educação, a gente visa desde a criança, normalmente, um ano e meio para dois, que começa a atividade na educação infantil, e vai até a profissionalização, inclusive para adultos. Então, a inclusão é a 360 graus. E a gente visa o desenvolvimento das pessoas, que elas consigam, através desse processo, adquirir valores, consciência, dignidade e competências, para depois se projetarem também na área de mercado, na área de subsistência humana, de dignidade, respeito dos direitos e deveres. A gente procura fazer todo esse trabalho. Então, essa é a nossa especificidade aqui em Marituba. Em continuidade, aquilo que já foi citado lá desde as origens, que também já nasceu com esse intuito, o desenvolvimento humano e social das pessoas. O Hospital Divina Providencia existe há 26 anos. Exatamente, dia 29 deste mês, vai completar os seus 26 anos de existência. E, atualmente, o Hospital Divina Providencia tem o contrato com o Estado. O Hospital tem 120 leitos e são 80 leitos contratualizados pelo Estado. Somos porta aberta para três realidades fundamentais. Temos a hemodiálise, temos a obstetrícia e temos a ortopedia. Só para terem uma visão, para a hemodiálise nós temos uma meta de 1.863 sessões por mês. E, em ortopedia, temos a média e alta complexidade. E temos uma meta de 300 cirurgias ao mês. Temos a obstetrícia, que temos uma meta de 180 partos ao mês. Então, este é o Hospital Divina Providencia, que, com a sua complexidade, vive o dia a dia e procura se atualizar na tecnologia para poder oferecer maiores serviços e qualidade à população. Em 2022, nós tivemos uma abrangência de 112 municípios do Pará. É grande a abrangência. E, atualmente, temos este plano de desenvolvimento para o futuro. Porque, em saúde, quando se para, o hospital morre. Precisa de desenvolvimento. Então, temos este plano de desenvolver a pesquisa e também oferecer o hospital para o campus universitário. Hospital universitário. E isto é colaboração com a Arquidiocese de Belém, com o Dom Alberto Tabeira. Então, é um projeto ambicioso, com seus desafios, mas que tudo é possível. E, para que isso seja possível, o hospital precisa pensar nas futuras instalações. Um centro clínico que possa oferecer salas de aula, espaço, laboratório, para pesquisa para esses alunos. Este é o projeto e este é o grande sonho que temos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL